O que que é isso aqui? É uma pedra. Então, é um site que é What Beats Rock. Então, o que ganha de pedra? No caso, pedra, papel, tesoura, a gente sabe o que ganha de pedra. Né? Só que isso aqui é como se fosse o Infinity Craft. Entende? Você vai juntando coisas. Só que, invés... Exatamente. Entendi. Então aqui, o que que ganha de pedra? É só em inglês, tá? Vamos colocar aqui, papel. Papel. Papel ganha de pedra. Ok? Tá. A gente pode ir pro próximo. O que que ganha de papel? Tesoura. Tesoura? Scissors. Ok? Sim. Ganha de tesoura. Ok. Agora, o que que ganha de tesoura? Calma. Não pode ser mais pedra. Porque pedra já foi. Você não pode repetir. Então aqui, aqui que entra, entra aqui, ó. Ele tenta o que? Fogo, diamante, martelo. Qualquer coisa. Seja criativo. Por quê? Porque ele usa IA pra meio que saber a regra. Saber a... Do que ganha do que. Entendeu? Uma ogiva nuclear. Então, aí tem que saber como que é. Em inglês, nuke. Nuke que é... Vamos ver. Ganha. Aí, ó. Tá escrito ali em cima, ó. Beat Scissors. É nuke, que é explosão. Ganha de... Mas aí, você vai ter que saber agora o que que ganha disso. Puta! Nossa! Aí, ó. Aqui, ó. Rui muito rápido. Aqui, ó. Então, exatamente. Tem que ir de pouco em pouco. Tá, entendi. Tá. Ok. Não, mas... Ó, vamos lá. Vamos só extrapolar. Vamos lá. Tenta. Ganha de nuke. Uma super nova. Super nova. Uhum. Ganha. Aí, ó. Ganha. Super nova. Aí, tem todo um negócio aqui. Eu não sei se a tradução sempre vai ficar traduzida. Uma super nova faz uma bomba nuclear parecer um foguide de festa de aniversário de uma criança. Boom, baby. E aí, tem aqui quantas pessoas tentaram isso também. Entendeu? A gente pode dar próximo. O que é melhor... Pulsar. 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 Uhum. Vamos ver. Aí, moleque. Aí, ó. Um pulsar é o que sobrou de uma super nova. Então, é como a equipe de limpeza definitiva. Super nova explode, pulsar aparece para a pós-festa. Tá. E o que é melhor do que um pulsar? Tá. Já sei. O quê? Um buraco negro, um black hole. Black hole. Buraco negro ganha. Um buraco negro sugaria um pulsar para o esquecimento. É um faco cósmico, pessoal. 340 pessoas adivinharam isso também. E o 340 pessoas é exatamente isso, entendeu? Tentaram um buraco negro para pulsar. Entendeu? E o que é agora que é mais? O que ganha de um buraco negro? Cara, é... O que ganha de um buraco negro? Um quasar. Um quasar? Um quasar? Não. Um quasar. Falar o tempo. Time. Não, 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 não. Não, o time não. O buraco negro esquece o tempo, o espaço. O tempo não ganha de um buraco negro. É verdade. Calma. Eu sei. É a... Hawking's... Hawking Radiation, eu acho. Calma. É... Pera, como que escreve? Calma, deixa eu ver como que escreve. Hawking... King... King... Hawking's... Não. Calma. Tem que ser em inglês. Hawking... Hawking Radiation. Radiation. É. Assim? Isso. Ganha aí, ó. Radiação Hawking é o plano de dieta definitiva para os buracos negros. Mesmo os buracos negros não resistem a perder alguns quilos. Embora. Tá bom. Mas o que ganha disso? Nossa, é... Calma. A gente foi pra esse caminho. E agora, tipo... Será que o tempo ganha disso? O tempo? Não. Pera. Ou não. O tempo. Definitivamente o tempo. Time. Ganha. O tempo não espera por ninguém. Nem mesmo pela radiação Hawking. Eventualmente tudo sucumbe à marcha implacável do tempo. Tá. E agora, mano? O que é melhor que o tempo? Ah... Ah... Calma. Mano, o tempo... O quê? Deixa eu sair. Deixa eu sair. É... O quê? Calma. Ah... O quê? A subatombo do meio. Para, para, não. É... Será que ele sabe o que é? A entropia do universo. A morte térmica do universo, mano. É... Então, tipo... Thermal? Thermal? Como que fala? Thermal death... Entropy. Entropy pode colocar entropy. É, entropy. Assim. Isso. Entropia. Entropia... A entropia sempre aumenta com o tempo. É a maneira do universo dizer... Eu ganho, você perde. O quê que ganha da entropia? Não tem, porque depois da entropia... Será que é, tipo... Ah... Não, é que tudo para. Será que eu vou voltar? Porque a entropia é o tudo. É... O Big Bang. Porque... Deus. Big Crunch. Porque o Big Bang é o começo. Big Crunch. Big Crunch. Big Crunch. Verdade. Boa, boa. Big Crunch. Ganha. A entropia pode ser a sala bagunçada do universo, mas o Big Crunch é a equipe de limpeza cósmica definitiva, tá? Agora, o que que é maior do que o Big Crunch? Será que o Big Bang começar de novo? Começar de novo? Big Bang, não. Big Bang. Uma banda grande. O Big Bang. Big Bang, mano. Vamos ver. Ganha. O Big Bang começou tudo, enquanto o Big Crunch é apenas uma teoria. Aí, aí, ó. É como comparar o ato de abertura a um bis que talvez nunca aconteça. Caraca, agora... Agora... Agora, fodeu, mano. É a lore do universo. Deus. Deus. Deus, Deus. 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 Vamos ver. Aí, ó. Deus criou o Big Bang. Ou assim dizem algumas pessoas. Quem sou eu pra argumentar com intervenção divina? O que que é melhor que Deus? Eita, mano. Agora, agora... Nada. Nothing. Calma. Nietzsche. É verdade, né? Nietzsche fala que Deus está morto. É verdade, Nietzsche. 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 Apeu. Eu pensei que é apeu. Nietzsche. Acho que é assim. Nietzsche, é. Verdade. Não, ele fala isso, tá ligado? Ele fala isso. Aí, ó. Nietzsche declarou a famosa frase. Deus está morto. Parece que a filosofia vence essa rodada. O que que é melhor que Nietzsche? Eu, tá ligado? Eu daria um... Acabaria com esse moleque na porrada. O John Cena. Mano. Ai, mano. Um gorila. Um gorila. 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 Gorila... Um gorila esmagaria as reflexões filosóficas de Nietzsche. Com um pedaço. Ó, você é a primeira pessoa a vencer o Nietzsche com um gorila. Você é a primeira pessoa a vencer o gorila. Essa frase aqui. Essa frase aqui, mano. Literalmente rara. Que a primeira pessoa. O que é melhor que um gorila? Um zoológico? Porque tem gorilas no zoológico e... Então, logo... Tigre. Uma bazuca. Uma bazuca. Bazuca. Uma bazuca pode derrubar um gorila. Sem contestação. Não é uma luta justa. Mas quem está contando? Aí, ó. É, mano. O que é melhor do que uma bazuca? Nuke. A gente não pode. Não pode. É... Nossa senhora. Sarbombe. Hã? Não, calma. A gente vai parar muito rápido. É, não. É isso que é foda, mano. Calma. Calma. É... A paz? Não, mano. Aí que tá. A bazuca explode a paz. Estoura a paz fácil, mano. Duas bazu... Não, mas não dá. Não, já sei. O quê? Desarmamento. Acaba com a bazuca. Como que isso é em inglês? É, deixa eu ver. Desarmamento. Desarmamento. Você realmente... Aí sim. É. Desarmamento. É... É o disarmament. Disarmament. Assim? Mas com um M só? Ou tem dois M em algum lugar? Assim? Uhum. Vamos ver. Desarmamento ganha. O desarmamento é o oposto de armar. Por isso é melhor que o bazuca. Bom senso, pessoal. O que é melhor do que o desarmamento? Ixi. Ixi, mano. Aí a paz? Paz. É. Paz, aí. Paz é o objetivo final do desarmamento. É como a cerimônia de formatura depois de todo o trabalho duro. Ixi. O que é melhor que a paz? Amor? Que a... Amor. Love. Manda o love. Ixi. Amor e paz. O casal... Mas você não pode ter amor sem paz. Então a paz vence essa rodada. Tem que ter paz. É. O amor é abaixo da paz. Entendeu? Entendi. Perdemos. 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 Mas foi um bom run. Foi uma boa run, mano. É que a gente foi pra esse lugar, né? Dá pra ir bem aos poucos. A gente começou em nuke. Aqui, ó. Deixa eu colocar em inglês. Aqui, ó. Rock, paper, scissors. Nuke. Supernova. Pulsar. Black hole. Hawking radiation. Time. Entropy. Crunch. Big Crunch. Big Bang. Gods. Niche. Gorila. Gorila. Bazuca. Desarmamento. Paz. E aí perdemos. E aí perdemos no amor, mano. O amor perdeu, literalmente. O amor perdeu, mano. Dá pra ir de novo, mano. E tem o leaderboard ainda por cima. Olha isso aqui. Olha isso aqui. 11.700. Mas é porque tem várias... Ah, não. É, ó. Ah, nossa. É porque tem vários tipos, tá? De jogo. A gente tá jogando clássico. Tem como você fazer comunidade. Tem comunitário. E o comunitário... Vamos jogar um comunitário? Bora, bora, bora. De pequeno pra grande. O que é maior do que um grão de areia? Então não é o que ganha do que. É só o que é maior. De tamanho, tá? De tamanho. Maior que um grão de areia. Porque quando você cria um game comunitário, assim, próprio, você dá um exemplo do que você tá querendo. E, tipo, você dá três exemplos do que você tá querendo e qual é o tema. Então, aí, vai lá e faz o resto, entendeu? Entendi, entendi. Então, dá pra você colocar bem aos poucos. Tipo, dá pra você criar o que você quiser. Tem um batalho de Pokémon, por exemplo. Sabe? Tem um... Entendi, caralho, que da hora. Então, tem um negócio muito doido. Tá, o que que é maior do que um grão de areia? É... Uma formiga. Ant? Ant. Formiga. Aí, ó. Mas essa formiga é como o meu Coward Race, pequeno, mais poderoso e definitivamente maior que um minúsculo grão de areia. Tá, próximo. O que é maior que uma formiga? Aranha. Aranha. Tá, ok. Tá funcionando. E aí? Rato. Hã? Rato. Rato? Rato. Acho que dá pra... Dá pra... Ah... Tá, rato. Será que é, tipo, um sapato? Sabe? Sapato. Não, mas será que... Rato, eu acho que às vezes é maior que um sapato, mano. Não, mas acho que tem sapato que é maior que rato também. Mas eu acho que a média é rato ser maior que sapato. Tem a rarinha que é menor que... É, então... Tá aumentando muito rápido. Tem que ser bem resolvido. Que prédio, mano. Já coloca o universo, né? Todo o universo observável. A gente sabe que vai acabar aí, né? É... Tá, o rato. Um teclado? Keyboard? Não, muito grande. Um mouse. Não, mas o mouse... O mouse eu acho que vai perder. Eu acho que perde. Não sei, cara. Essa piada que era um rato e um mouse. Não sei, caralho. Mas eu acho que não era uma piada. Era só, tipo, uma observação. Calma. Um boné. Um boné é bom. Reto. O mouse pede. O mouse pede. O mouse pede. O mouse pede é maior que o rato. Aí. Tá, o mouse pede. O rato pode ser rápido. Tá, o que é maior que o mouse pede? Vai ter que ser... Aí o teclado. Teclado? Teclado, teclado. Tá. Teclado. O que é maior que o teclado? Calma, calma. É... Uma baguete. Uma baguete, mano. Baguete, assim, né? Acho que é. Não sei. Eu não sei escrever baguete. Porque não tem que ser... Ah, aqui. Tem dois T's. Tem U, tem U, tem U. Eu escrevi bagueter. Baguete é maior que um teclado? É maior que um teclado. Aí, agora, vamos pra um... Sei lá, um... Uma mesa de DJ. Ou tá muito grande, já? Imagina, imagina. Imagina a gente começar a botar assim... O que é maior que um grão de areia? Aí, cinco centímetros. O que é maior que um grão de areia? Seis centímetros. Sete, seis centímetros. Será que tem, tipo, duas baguetes? Será que dá certo isso? Será? Não dá. Não tem... Não pode número. Mas, tchul. Assim. Duas baguetes é maior. Três baguetes. Mais pão é sempre melhor. E três baguetes são claramente atendentador. Assim como você vê. Tá aí, ó. Três baguetes. Não, mas aí não dá. Vamos para o outro. Vamos para o outro. Não, vamos para o outro, mano. Senão aí fica fácil, sabe? Vamos até o infinito. Agora o foda é que a gente aumentou muito para três baguetes. Tá muito grande já. Uma mesa. Uma mesa. A table. A table. Aí, tá aí. Três baguetes podem caber numa mesa. Uma cadeira. Quem é maior do que uma mesa? Aí tem uma cadeira, literalmente. Tem uma cadeira. Ai, mano. Não, mas tem essa, tem essa, tipo... Ai, caralho. Uma mesa. É foda que mesa pode ser muito grande, mas acho que, tipo, uma... Ah, uma controladora é muito pequena perto de uma mesa? Não, é menor, é menor. Controlador é menor? Não, uma mesa? Controlador é menor, pô. Tá. Pô, é menor que três baguetes, com certeza. Mas as três baguetes, uma do lado da outra ou uma na ponta da outra? Putz, aí. Porque se for uma do lado da outra... A controladora fica em cima da mesa, pô, então. Ai, ué. Não, calma lá. É geladeira. Mas você não tá muito grande já? Não, mas... O que é uma mesa, cara? Não, não é. É fridge? Fridge, não é freezer. Não. É geladeira. Não, foi rápido. Você não pode colocar uma mesa na geladeira. Aí, ó. Boa. Uma geladeira. Agora, micro-ondas. Não, não é porra. No armário. Um micro-ondas grande que é maior que a... Isso. Ah, ah... Um micro-ondas fictício. A giant microwave. Calma. O que que é uma geladeira? A big TV. É, small airplane. Hã? Não, não. Big TV? Sim. TV grande. Aí, é uma grande TV. Eu adorei que TV é grande. O que é maior do que TV grande? Quanto é o tamanho da TV grande? Então, foda-se. Ai. É, vamos lá. Calma. Porque a gente pode entrar em umas coisas hipotéticas também, né? Mais pra frente. Uma TV maior. A bigger. Bota. Bigger TV screen. Bigger TV. TV maior. TV maior. Maior. Maior do que a TV maior. Aí, fodeu. Porque a gente não sabe qual é o tamanho dela. E a gente ficou num tamanho hipotético o tamanho dessa TV. Então. Não, agora a gente precisa, tipo, a room. A room, ok. Não, mas aí o carro cabe num room. Não cabe? Carro, então. É, ok. Car. Um car. Car. Aham. Se o carro perder pra TV maior, eu vou ficar puto aí. Beleza. Carro definitivamente maior do que uma TV maior. Maior. Mas ela é maior. E agora botou a TV maior ainda. Ai, mano. Não, não. Pera aí lá. Caramba lá. Caramba lá. Caramba lá. Caramba lá. Caramba lá. Tem um truck. Mas aí truck eu acho que aumenta muito. Não, bota o quarto. A garagem. Room. Garage. Puta, era pra ter sido truck mesmo. Não, não, não. Truck é maior que a garagem. Não, mas eu tô... Não, mas pode ter uma garagem gigante. Ah, não. Mas aí você tá falando garagem gigante. Cabe o caminhão, não a garagem. Ah, eu tô falando a bigger garagem. Quê? Coloca truck. Bota o caminhão aí. Não, mas vai perder, velho. Não vai, não vai. Caminhão. O que que é um caminhão? Caminhão. Caminhão. Ai. Ai, caminhão ganhou aí, ó. Agora, tipo, truck garagem. É, ok. Garage para caminhões. Aí, agora sim. Agora o que? Agora o que é um caminhão? Um avião? É que avião vai pra muito, né, mano? Não, não, não. Tem que achar um pouco maior, tipo um pedágio. Meio tempo. Um pedágio, mano. Um pedágio é maior que o caminhão. Uma cegonha, cegonha é boa. Caminhão, cegonha. Caminhão, cegonha. Como que isso é em inglês? Deixa eu ver como é que é. Uma tela de cinema é maior que o caminhão? É, mano. Caminhão. Caminhão é maior que a tela de cinema. Eu acabei de fazer a pesquisa. Caminhão, cegonha é em inglês. Não fez o menor sentido. Ué, mas é isso. Stork, Stork, Truck, não. Stork? Assim? Não. Não, não. Stork? Com o quê? Com o quê? Com o quê mesmo, com o quê mesmo? Truck? Hum? Stork. Caminhão, cegonha. Puta, é garagem, mano. Não é do caminhão, nossa. Pô, aí, ó. Porra, mas é grande pra caralho o caminhão cegonha, mano. Mas aí cabe vários caminhões cegonhas na garagem de caminhão. Puta, mano. Porra, mano. Perdeu tudo. Não é nada a ver, achei nada a ver. Quer ver outro? Pode ser, pode ser. Quer jogar o normal de novo? O que é melhor que os Estados Unidos também? Bota, 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 bota. Não, mano. Você quer mesmo? É, só bota qualquer um. Qualquer... N... 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 Tem. N... Tem. É, mano. Qualquer coisa é melhor que os Estados Unidos também. Qualquer coisa, mano. Você fica totalmente... Fugir. Por Estados Unidos. 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 Você acha que qualquer coisa pode derrubar a terra dos livres e lar dos bravos? Por favor, filho. Nós somos Estados Unidos e sempre saímos por cima. Vai se fuder, Estados Unidos. Vai se fuder, Estados Unidos. Vai tomar no seu cu, Estados Unidos. Ah, mano. Vai se fuder muito, mano. Nossa, mano. Pera aí. Deixa eu colocar aqui de novo. Não é? Tá. Tem a do Pokémon. Tem a competição de Flirt. Ah. Tem... Esses aqui são só os últimos que foram feitos. Ou tem o clássico que a gente jogou da pedra. Bora o clássico. Bora o clássico, mais ou menos. Tá, tá, tá. Você quer já ir pra algum lugar ou você quer, tipo, papel mesmo? Bora. Papelzinho, papelzinho. Só pra começar. César, né? César. Você quer ir pra César já? Bora. Mano, eu acho que se você colocar em português, vamos ver. Porque é Iá. É Iá, é. Aí, ó. Ele entende. Iá sabe que língua estamos falando. Já até mudou ali, ó. Tá ligado? O que que é melhor que César? Vamos aos pouquinhos. Vamos tentar muito aos pouquinhos. Melhor que Tesoura? Você já... Como que você quebra Tesoura? Martelo. Nuclear. Bomba nuclear. Tá ligado? Não, não, não. De novo, não, porra. Não. Vazio existencial, que é isso. Um alicate. Alicate? Mas é que alicate... Ah, em Tesoura e Tesoura em português. Tesoura corta alicate, que são pinças. Você deveria ter ficado com... Você deveria ter ficado com o inglês, amigo. Ixi. Não deu muito certo, não, mano. Deu bronca. Deu bronca, caralho. Deu bronca pra falar em inglês, mano. Eita, mano. Não gostou. Não gosta de português, mano. Parfou. Achei... Achei... Não, agora... Vamos fazer em inglês. Inglês, então. Scissores. Scissores. Tá. Agora é... Vamos alicate... Alicate mesmo? Alicate. Meu boba. Alicate. Vamos hammer. Hammerzinho. Hammerzinho. Suave. Tá, o que que quebra martelo? O que que é melhor que martelo? Bigger hammer, mano. Ai, carai... Even bigger hammer. Ah, não! Vamos lá, você nem tá tentando. Não dá, mano. Você é apenas uma versão maior da mesma coisa. Martelo maior ainda. Não bate martelo maior, mano. A gente tá tentando tudo, mano. É teste. Vamos lá. É... Hammer. Não, vamos fazer certo. Vamos fazer certo. Martelo. Fogo. Fogo. Aí, ó. Consegue. Porque pega fogo, cabo, acabou. É. Fica só com coisinho. Hum. Bigorna. Bigorna era bom. Olha, o que que ganha de fogo? O que que ganha de fogo? Água. Vento. Ih, agora. Não, o vento, às vezes ele dá mais fogo ainda. Mas se assopra a vela. E ela apaga. Ela não dá mais fogo ainda. Então, como é que chama quando não tem oxigênio? É... Sem ar. Apóxia. Nunca mais fala isso do nada, mano. Nunca mais fala apóxia. O vácuo. Hipóxia, na real, né? Não, mas o vácuo vai ficar muito... Vácuo. Verdade, vácuo. Void. Void. Ah. Void. Putz, fui pro espaço. Não, não. Void não é espaço. Void é só vácuo. Vácuo. Então, o que ganha de vácuo... Oxigênio. Oxigênio. Air. Air. Não. Air. Air. Aí, ó. Ganha. Aí, ó. Agora, o que ganha de ar? Walls. Parece. Não, é ar. Ar no evento. Wind. Você acha que... Você acha que... Vento ganha de ar? Não, porque precisa de ar pra ter vento, né? Precisa de ar pra ter vento. O que que vence o ar? CO2? Gas carbônico? É, é tudo ar, gente. Tudo ar. Ar é tudo. Porque ar também é isso. Oxigênio que não. Nariz. Porque respira o ar. Mas aí, eu não sei qual que é a lógica, né? Avatar. O Avatar. É verdade. Avatar. Avatar. Avatar? Ele controla o ar? É assim. Avatar mesmo, assim, né? É. Ele controla o ar, pô. Aí, ó. Por que ele... Oi, Phil. Ah, não. Mas é que ele não pegou o Avatar. Ele pegou o Avatar, uma representação de uma pessoa no mundo virtual. E ar é só, tipo, ar. Ele pegou só o conceito, um pelo outro. Oi, Alice. Briga pros oito. Conheci você no Guia do Bolo, lá no The Town. Aê. Brigadinho. Brigadinho pelos oito. Um beijão, um beijão. Podia ter colocado o Aang, é verdade. Mas o quê? Agora entrou como um Avatar, que é um personagem... Person. Que é fictícia. Real person. Vem, ó. Uma pessoa real. Nossa, só uma pessoa... Nossa, é verdade, mano. Uma pessoa real ganha de um Avatar. Tá, o que que é ganha de uma pessoa real? Tá. Sei lá, consciência. Que é isso? A primeira coisa que eu pensei. Doença, doença, doença ganha? Doença ganha. Uma arma. O elefante. Fome. A burguesia, o capitalismo. É o capitalismo. Caralho, mano. Capitalismo. Mas na verdade o capitalismo sempre falha, mano. Ele falha e falhará. Mas ele mói pessoas reais. Ele mói pessoas reais. Então, mas justamente porque ele falha. Muitas facadas. A bunch of knives. O vazio existencial, mano. O vazio existencial. O tigrinho. O cachorro covid. Não, mano. Para. Não. O cachorro. O cachorro covid. Não cenize, mano. Não sei. É... Quer colocar, tipo, só doença? Hum... Doença. Doença? Meio que é doença. 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 Escala 6.1. Fake news. Fake news. Bactéria. Disease. Um boxeador, mano. Um boxeador. Boxeador. Um boxeador. Boxer. Boxer, mano. A MMA fighter. Mas ela é uma pessoa real. Aí que tá. Entendeu? Mas aí é uma pessoa real específica, mano. Mas será que ganha? Será que ele pega... Será que ele pega major? Das pessoas reais? Bigorna. 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 Bigorna ganha. Como que é bigorna? Fala em bigorna, mano. Bigorna é anvil. Gratidade, mano. Anvil, anvil. Aí, ó. É bigorna. Aí, ó. Esmagaria, mano. É a primeira pessoa. Ó, caralho. A gente foi a primeira pessoa a matar a pessoa real com uma bigorna. Eu acho que não, hein? O que que ganha de bigorna? Um blacksmith? Que é um ferreiro? Que ele fica usando a bigorna? Não, mas o blacksmith, ele precisa da bigorna pra fazer as coisas dele. Mas será que... Será que, tipo... Mas ele não adestrou a bigorna? Entendeu? Você tá entendendo? Adestrou. Ele tá, tipo, utilizando como ferramenta. A bigorna não vai matar o... Entendeu? Ferrugem, é verdade. É oxidação. Ah, oxidation. Oxidation, mano. Será que é isso mesmo a palavra? Eu não sei. Oxidation. Os caras mandam oxidação. É isso mesmo, é isso mesmo. É que eu falei, é o inglês, o inglês, tá ligado? O inglês, o inglês. Aí, ó. Oxidação. Podia ser rust também, né? O que que ganha da oxidação? Tem um negócio que tira, não tem? Que tira o... O rust easy do... Então... Pô, como que escreve? Rust easy. Calma aí. Assim? Calma. Mano, ia ser muito bom. É rust easy. Não, não é iose. É easy com z. Como? Rust easy. Isso. Easy? Não, com ee. Rust easy eze. Tem espaço. Não, tem. Tem um hífen. Rust easy. Assim, isso aqui... Se eu pesquisar no Google, o que que ele acha? Ele acha... Tá, ele acha... Mano, isso aqui é pra tirar a ferrugem do... Do quê? Do merlão pra gu... Do carros, mano. Do carros. Do universo do carros. Isso aqui tira a ferrugem. Que ferrugem é o quê? Oxidação. Mano, isso aqui é pra funcionar, velho. É pra funcionar. Funciona, mano. Duas outras pessoas fizeram isso. Vambora. 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 Ai, mano. Funcionou, mano. Mas agora o que ganha do rust easy? Mano. É... Sei lá. Ácido. Ah, tipo... É... É... É só ácido em geral? Acho que um ácido... Não, porque tem ácidos... Não, mas ácido... Ácido... Dinoco. Não, mas dinoco... Não sei, porque isso aqui... Dinoco é o nome da empresa, não, não, não. O imposto, mano. O imposto. O imposto, velho. A falta de materiais para a sintetização do produto em fábrica, mano. Com certeza. A falta da matéria-prima para a produção do rust easy. Ai, mano. A validade, mano. É... Expiration date. Não é isso? Alguma coisa assim. É. Como escreve isso aqui? Não, é isso aqui. É isso aqui mesmo. A data de validade, eu acho que dá. Se uma trabalhista brasileira ganha, mano. Mano, mas será que vai? Aí, não sei, é a primeira pessoa. Nossa, mas também essa porra, né, mano? É a coisa mais específica. Data de validade. A date of winning, mano. É verdade. Escrevi errado. É verdade. Date of winning, mano. Data de validade. O que que ganha da data de validade? A data de produção? Mano. Queijo. Queijo. Não, não, não queijo. Leite. Porque leite, né? Não vai virando? Não. Não, leite vai virando, outra coisa? Mel. É verdade, mel. Verdade, mel. Mel. Honey. Álcool também, né? Álcool. Mas o mel é mais fácil. É, eu acho que mel é melhor. Porque... Aí, ó, boa. O que que ganha de mel? Aí, agora o álcool. Procum. Não, não o álcool. Eu acho que talvez, tipo, um... O urso. O pessoal fala urso, né? O urso é o clássico. O urso. Pode ser. Ursinho pu. Tá, o urso. Que ganha de ur... Nada. Nada ganha de urso, mano. Uma árvore. Não, uma árvore caindo. Falling tree. É. Em cima do urso. Tadinho, né, mano? Um urso, na verdade. Também, um urso também ganha. Aí, uma árvore caindo ganha. Falling meteor, mano. O que que ganha de uma árvore caindo? Um escudo mágico que protege de árvores caindo, mano. Ah, mas aí fodeu pra ganhar disso aí. Em Boeing 747. Parado embaixo. Você quer colocar Boeing? Falling Boeing 747. Não, não. Não precisa que ele tá caindo, né, mano? Ele parado em cima da árvore de ganha, mano. Boeing. Pô, super nóis. Ah, não, mano. Boeing 747. Quer dar uma especificação? Vamos começar pequeno. Um A320. Pronto. A320, assim? Isso. Não é com isso. Puta, ele não dá número. Aí fodeu. Aí falar... Não vai nem o 747, mano. Não, tem que falar em pro extenso. No Airbus. Aí tem que ser tipo... É, deixa eu ver aqui. Ou fala de falar pro extenso, tipo... É, como é que escreve? Não, será que 747? Não, mas aí não tem um Airbus 747. Não, não. É A320. Vamos ver se vai, né? Uhum. Aí, ó. Primeira pessoa a ganhar de uma carbocaína com um Airbus. 320. Aí vem só aumentando os aviões. Agora bota um... Qual? Sei lá, mano. O que que ganha de um A320, mano? Um A320? Airbus. Tem? Um A330. Mas tem esse? Tem. Será que ele não vai falar? Ah, você só tá tentando a mesma coisa. Ah. Você não pode só incrementar o modelo pra esperar que ganha. Puta. Ah, mas ele é melhor. Nossa. Mas ele é melhor. Não pode ficar na mesma coisa. Tem que ir pra lugares. Tem que ir pra lugares. Mas ele é melhor, definitivamente. Ah, mano. Definitivamente, velho. Eu pedi da gente do pequeno pro grande de novo. Do pequeno pro grande de novo. Vamos lá. O que é maior do que um grão de areia? Você ia colocar, tipo... Só pra testar. Um átomo. Não, só pra testar. Não, é realmente. Ele tá... Ele tá calibrado, tá calibrado, tá calibrado. Você botou um grande átomo. Que é maior do que um grão de areia. Um átomo grande. Um átomo gigante que é maior do que um grão de areia. Yes. Incrível, velho. Um átomo grande. Um átomo gigante que é maior do que um grão de areia. O que é maior que isso? Mano, aí eu sou... Obrigado. A gente é muito bom, mano. Como pode? Como pode, né? Uma mão. Mão, hand. Hand. Não, coloca nail. Nail, ok. Ah! Nossa, ele é maior do que... Ah, a gente não sabia. Olha o tamanho dele. A gente não sabia, mano. A giant... A giant... A giant... A giant giant is massive, my friend. Não, a gente não pode. A gente não pode, mano. Então bota a nail já. A nail já? A nail. A nail. Não, mano. Calma. Não tem alguma coisa entre uma unha e um grão de areia? Tem. O que você pode colocar? Uma formiga e depois... Eu acho que... Ant. Ant. Depois nail. Nail. É que tem formiga que é maior que a nail. Ah, mas é... A nail. Para de falar nail. Ah, nail. O que é maior que nail? Não, mas aí tem... Dá pra... É o meio termo. É, eu acho que o meio termo, assim, é tipo... Sabe? Barata. Coque... Não. O coque... Corote é o coque pequeno. Coque. Coque. Hum. Não, uma tampa de caneta. Tá. Então escreva aí uma tampa de caneta. Tampa. 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 Tampa de caneta. Tampa. Pencap. 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 Aí, ó. Agora sim finger. E aí, barata é maior que um dedo, mano. Barata é maior que um dedo. É, barata... É não, pô. É, mano. Barata é umas barata que é do tamanho da mão, mano. As baratonas da tua casa tá grande, então, pô. Não, mas será que vai dar errado, então, se colocar barata? Acho que já foi, né? É sim, mano. Agora é coque. Tá comigo. É agora dick, pênis. Barata é o fallout, mano. Não, é agora. É? Hã? Dick é maior que o dedo da onde, pô? Tá ligado? Não. Hã? Né? É verdade, porque tem isso, né? Qual o tamanho que tá falando? Porque um anel vai caber num dedo, então ele é maior que o dedo. Não. É na horizontal, é no comprimento. Então, é isso que eu tô falando. O anel... É no ponto. Na ponta. Na ponta, então. Porque ela é. É. É por área. Por área. Ele calcula a área das coisas. O teorema do Pintágoras, mano. O teorema do Pintágoras, mano. Eixi, mano. A banana? É que a banana... Ixi... Hand. Vamos colocar hand, né? Acho que é... Vamos pra mão. Vamos pra mão. Vamos pra mão. Aí o pé. O pé é maior que a mão. Tá ligado? O que o pé é maior que a mão, né? Não. O quê? O que é maior que o pé, então? Fala aí. Minha onça é pé. O que é maior, mano? O que é maior que o pé? Que rindo. Que rindo. Que rindo. Tá, vamos lá. Perna. Não. Não, dá pra ir pra um sapato, assim. Tipo... Sapato, sapato. Shoo. Shoo. Ela. Ela. Ela é maior que o pé. Eia, boa. O que é maior que o pé? É... Sapato. Cabeça? Cabeça. Cabeça. Cabela. Poro cabeçudo. Cabeça. O cérebro, mano. É, podia ter colocado o cérebro, né? Não, mas acho que o cérebro é menor que o pé. Agora, tá na cabeça, hein? A gente tá pensando só no... Estilo? É, porque bota na cabeça que estilo não é marra, mano. Esse... Não, não bota style, fica muito abstrata. Será que ele não sabe, não, mano? Tipo, o pensamento, o ser, o ser, existir, a existência... Mas é muito abstrato. E aí você tem que saber o que é maior, então. Aí temos que ir das ideias. Matemática. Matemática é maior que a existência. Putz. Fronha? Fronha? É, colocou aqui. Putz na cabeça que estilo não é como o groove. Rage, J. Marquinhos. Chapéu. Chapéu ou... Fronha é uma palavra. Tá, chapéu. Mas a gente tá ficando no mesmo lugar. Tá chato já. Não, mas é porque daqui a pouco vai pra camiseta. Não, mas é porque daqui a pouco vai pra camiseta. Onde é que é maior do que um... Um chapéu? A gente tem... Uma camiseta. Camiseta. T-shirt. Aí a perna. Depois de camiseta. Que maior é a camiseta. Legs. O estado de São Paulo, tá ligado? Legs. Eu acho que legs é uma boa. Não acho. Não, pô. É, é maior. A perna é maior que uma camiseta. Porra, que camiseta tá usando? Chega até o tornozelo. É oversized que eu... Colossal ant. Godzilla agora. Agora calças. Calças. Não, uma calça menor, porque não pega na tua perna toda. Não, pega. O pé tá fora da perna. Não, pra mim a perna é tudo, pô. Não, perna é até o pé. Nossa, fulano perdeu a perna. Fica o pé? Não. Ficou ele. Me diga agora que o pé não vai falar da perna. Ai, não tem como falar nada, né, mano? Ai, foda-se. Acabou, mano. Acabou pra mim, mano. O que que é maior do que calças? Ai, o corpo todo. A estrela da morte. Caralho. O argumento. Universo observável. Ai, então. Body. Whole body. Whole body, mano. Brasil. Tá, agora entra no negócio, mano. O que que é maior do que o corpo inteiro? Eu acho que o sofá, mano. O sofá, o sofá. O Michael Jackson. O Michael Jackson. Em específico. A lista telefônica é de 98. Foi a maior lista telefônica da história? Ah, não sei, mas ela é grande. Acabou, não. Acho que não tem mais nada, mano. Nada maior que o sofá. Acho que acabou. Acho que acabou mesmo. Ah, diz o website. Será que ele tá aceitando? Hum, acho que não. Ah, é o primeiro computador. É... Uma cama. Digitaram uma ama de casal. Ama de casal. Que cama. Colher é comicamente grande agora. Talens. Big giant spoon, mano. E assim, ó. Como é? Nem fui. Uma colher comicamente grande, mano. Deu certo, velho. Agora o foda é saber qual o tamanho dessa colher. Maior que uma cama, né? Um carro. Um carro. Um carro. Ai, véi. Nossa, mano. A colher comicamente grande ali é foda. Eu chorei agora. Nossa. Um elefante. Porra, pessoal do Messi. Meu elefante é foda. Ué, ele é maior. Agora um Boeing 747. Então... Fodeu. Baleia, baleia. Ah. Porra, Messi. Não, cara. Aventou muito. Aventou muito. Aventou muito o tamanho, mano. Nossa, fodeu. Agora um navio. O Brasil. O Messi. O Messi. O Messi é o chip, mano. O Messi é o Messi. O Messi é o chip, mano. O Messi é muito grande, mano. O Messi é o core. O smaller Brasil. O Brasil pequeno. Não, 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 não. O smaller Brasil, não. O small Brasil, mano. O small Brasil, mano. É um Brasilzinho pequeno. É maior que uma baleia massiva, mano. É, então. Como assim? Nossa, tá muito grande. É muito grande. É muito grande. Ah, mano. Não é, velho. Nossa, eu devia ter colocado metade. Half of the Brazil. Caralho, imagina. Ela é maior. Não, ela é maior do que um paizinho. Não que um país. Messi? Mano, o Messi, viu eu, é muito forte. Palavra. E agora, mano? E depois disso? E agora? Universo. Aí bota multiverso. Multiverso. Ai, velho. Multiverso é maior que o universo? É maior? String Theory. Mano, tem que ser maior. O que é maior do que o multiverso? Não tem, tipo... E o irmão, tá ligado? Não tem. Nossa. O hiperverso? Massive whale. Dois multiverso. Pi. É verdade. Pi é maior que tudo isso. Não, não é, né, mano? É três. Não é maior, mano. Ué, como assim? Não, mas o pi é infinito. Não, ele é 3,14. Mas o valor dele é 3 ainda. É entre 3 e 4. Ele não é gigante. Não é infinito o valor. É só infinitos dígitos. Se a gente colocasse os dígitos de pi... Aí sim, multiverse. Nossa. Um messi comicamente grande. Um multiverso comicamente grande. Digitos of pi. Será que... Ih, não pega também, mano? O multiverso é muito maior que tudo isso, mano. É porque nele tem todos os outros pi. Né, tem tudo. O papel dobrado 10 vezes. Ai, mano. Pi. O planeta Terra. Quê? Multiverso. Ah, peraí, peraí, peraí. Four dimension multiverse. Será que vai? Aí, ó. Agora fodeu. Live de mente. Eu não sei, velho. Eu acho que ele vai entender. Não, ele tá dando certo. Sex de mente. Aí, já era, mano. Foi. Chegamos no meta. Ih, não soa, mano. Que louco. Agora bota aí. Vai, vai. Bota aí. Play Game. Bota aí. Phelps Live. Phelps Live. O que será que ele sabe que é Phelps Live? Felipe Massa's Live Concert. Caraca. Ele bota meia um. Meia, meia um. Música. Eu não sei o que o Mel Música ou o Phelps Live são, mas eu acho que eles não são objetos físicos. Ixi, mano. Saiu muito. Vamos ver se no normal pega. Phelps Live. Ixi, eu perdi. Não. Eu perdi. A outra pessoa tentou, mano. A outra pessoa tá com pedrada no Phelps. Já era, acabou, mano. Meia um subatom. Minha palma. Não ganha, não ganha. Não tenho ideia do que isso seja. Mas não ganha de pedra, não. Pedrada aí, ó. Você descobriu como acabar subatom. Para de tacar pedra em mim, mano. Mano, a pessoa tá começando a tacar pedra. Para, dói, mano. Ai, velho. Ai. Ó, cadê? O que que, ó. Batalha de personagem fictício. O que que ganha do Bart Simpson? Phelps Live. O que que ganha do Bart Simpson? Phelps Live. Perdi, mano. Não dá, não dá. Não, não. Vamos. Caralho. Ixi. Ixi. Tá da letra miúda. O galinho Chicken Little ganha? Não, nem a pau. Nossa, o Bart explode o galinho Chicken Little em 15, mano. Pisa cinco vezes, mano. O Homer Simpson, mano. Não. O Homer Simpson não consegue. Ah, ele esgana, né? Consegue. Eles ganam o Bart. Eles ganam o Bart. Verdade. Ih, olha lá, mano. É. Não, mas é só quando consegue pegar. Não deu, não, mano. Não é. O Goku. Nossa, mas você... O quê? O Goku aí dá overkill, mano. O Kart, mano. O Kartman. O Kartman ganha. O Kartman, o Kartman. O Kartman ganha, mano. Não ganha? Caralho, o Bart sim precisa uma OP, mano. É, porque o Kartman, ele não é tão rápido. O Bart. O Hulk. Luciano. Luciano. Eu quero escrever errado ainda. Não, é assim. Ah, não. É assim, Luciano, o Hulk, mano. Não, tem que ser, tem que ser fictício. Ele sabe que o Luciano, o Hulk é uma pessoa real, mano. A Mônica. O CJ, mano. Mônica from turma da Mônica. Vamos ver. Ganha. Ah lá, mano. A Mônica consegue, mano. Toma, Brasil, velho. Brasil, Brasil. Aí, mano, vambora. Sabe, mano, toma essa, velho. Não tô sendo Hulk fictional, não, mano. É fictional. Ah, não. Ganha. Yes. Yes. É só falar que ele é fictício, mano. Ai, mano. Uma... Ai, e agora? Mano, sei lá, mano. O Smith Weber... 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 Jackerman Jensen. Que foi? Deixa eu ver só. Não, eu escrevi errado. É o Werben. Ele era o número um, mano. Não ganha! Não, mano. Ele não sabe quem é. Smith Werben. Ficcional Faustão, mano. Ai, mano. Juliette Fictícia. Ficcional Juliette Freire, mano. Ai, velho. Tá, vamos lá. Não, vamos... Calma, calma. Os bilinguidos... Não, mas quem que ganha de Bart Simpson, mano? Hum. Verdade, mano. McQueen... McQueen... Como que é? Em inglês? Lightning, né? Mas é Lightning McQueen ou McQueen? É... Lightning McQueen, né? Nossa, eu não sei escrever mais nada, mano. Acabou. Tá enferrujado em inglês. Tá, não. Pra escrita, fodeu, mano. Lightning McQueen ganha. Atropela o Bart Simpson. Acabou, mano. Perdeu, como assim? Ele é rápido, mas o Bart Simpson consegue... É... Dar meia volta nele. Mano, nem a pau, não. Mano, nossa. Fizeram o Bart Simpson ser muito OP aqui, mas a Mônica ganha. A Mônica ganha. Ficcional Lightning McQueen. Mas aí... Ai, velho. Jason Funderbaker. Capitalismo. O Papa Léguas. Como que é em inglês? Papa Léguas ganha. Papa Léguas. Papa Miles. Papa Miles. É Roadrunner? É Roadrunner. Ganha. Ganha, ganha, ganha. Ganha. Que ganha do Papa Léguas. Porque o Papa Léguas, ele sempre... Walter White, mano. Walter White? Mano, eu acho que o Walter White não ganha do Papa Léguas, velho. Tem que ser, tipo... Gus Fring. Nossa, Gus Fring ganha. Aí ganha, mano. Ganha. Ganha. Mas agora o Alter White ganha. Que ele matou, né? É verdade. Eita, esse pai Léguas foi mal, rapaziada. Aí, ó. A química do mal, né, mano? Aí... Câncer, mano. Então, mas é, né? É. Não, mas aí não pensou na Léguas. É verdade, né? A gente tá em outra modalidade. A gente já tá em outro lugar, não. O que é isso? Não, mas qualquer um ganha do Alter White. Fictional Cancer. Fictional Cancer 2. Só pra dar overkill, mesmo. Não, mas qualquer coisa ganha do Alter White, mano. Você pode colocar, tipo... O... O CJ. O CJ ganha. CJ. O CJ ganha muito, mano. E ganha fácil do Alter White, mano. Ixi! Como assim? CJ Kane? Nunca ouvi dele. Ah, teria que falar o nome inteiro, eu acho, mano. O CJ from... CJ from GTA San Andreas. O CJ ganha do Bart Simpson também, mano. Mete três tiros no Bart Simpson. CJ from GTA Series. Pronto. Aí. Vamos ver. Aí, ó. Ganha. Ganha, mano. Gangsta Skills, velho. Toma. Caralho. Quem que ganha do CJ? Hum... Big Smoke, não. Que ele não ganhou, né? Não ganha, não ganha, mano. Esse DJ é muito apelão, velho. Goku. O Goku ganha, mano. O Goku ganha do CJ. Goku. Goku. Jigay. Por que jigay, Jay? O Goku ganha, aí, ó. Ganha, ganha, ganha. Mas aí tem, tipo... O foda é que tem uns... Nossa, se for entrar em anime, não tem uns anime que é uns bichos que é maior do que a Galáxia? Então, sim. Então, foda-se. É o próprio Goku. O próprio Dragon Ball Z tem. O próprio Goku. O próprio Goku. O Saitama? Será que o Saitama... É Saitama? Saitama, Saitama. Vamos ver o que a Yasha acha. Ganha, aí, ó. Ganha, 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 ganha. Angel biblically accurate. É accurate biblically... Nossa. Senhor. O anjo biblicamente é curado, mano. Vai ganhar no Saitama. Mas aí tem que ser ficcional, né? É, é... Eita. Eita. É um milhão de abelhas. Mas aí tem que ser ficcional também, né? Ficcional, um milhão de abelhas. Ficcional. O Bob Esponja. É, o Bob Esponja, ele não morre, né? Tem episódios, tem episódios que, tipo, fica socando ele, explodindo ele na porrada, assim, e não... Não vê nada. É. A abelha do biblio. Herobrine. Ei. Ei. Será que o Herobrine ganha do Saitama? Não ganha. Ih, caralho, mano. Herobrine não ganha, mano. O Herobrine não ganha, mano. Mas o Herobrine ganha do Bright, mano. Do Bright? Do Bright. Aí, ó, ganha. Herobrine. Mas o que ganha do Herobrine? O Bob Esponja. Esponja. Ixi, sapon. Esponja. Foda. Ah, com certeza ele ganharia. Caralho, difícil esse, mano. Vamos pra onde a gente já tava, tipo, Saitama. Porque dá pra dar a volta, dá pra dar a volta. Sons Undertale, cê acha que ganha do Saitama? Eu acho que não, mano. O Superman? Cê acha? Cê acha? Tipo... Não ganha, mano. Não deu, não deu. 10 milhões de leões fictícios. 10 milhões... Of lions. Fictional lions. Vamos ver. É, 10 milhões de leões fictícios ganham do Bark Simpson. E agora? E agora? Um Sol de Água. Um Sol de Água. Ficcional. Um Sol de Água, mano. Um Sol fictício. Fictional, son. Ganha. Ganha. Um Sol fictício. Não, mano. Fictício anal, mano. Fictício anal. Quem que ganha? O Kirby. Kirby ganha. Um Sol. Kirby é absurdo, mano. É muito doido isso. Ele engole o Sol. É. É muito doido. Kirby... Eu vi um vídeo da Lord Kirby. É um negócio brutal, maluco. Gigantesco, mesmo. Kirby é muito OP. What the fuck, é? Porque você nunca viu a Lord Kirby. Kirby é muito OP. É muito OP mesmo. Mano, effects to win. Sei lá. Tô andando por quê que ele ganha. Fictício. Ah, não ganha, não ganha. Não, mano. Não ganha, não ganha. O effects to win não ganha do Kirby, mano. Infelizmente. Nossa, eu te odeio mesmo. O quê? O quê, mano? O effects to win do nada? Eu falei effects to win do nada. Winx. Winx? Club. Será que ganha do Bart? Nossa. As Winx? As Winx ganha, né? Ganham. Será que as Powerpuff Girls? Eu acho que as meninas superpoderosas ganham da Winx. Elas são muito poderosas. Ou vocês acham que a Winx é mais forte? Eu acho que as Powerpuff Girls são muito mais fortes. É, exatamente. Ganha, ganha, ganha. As meninas superpoderosas ganham. Team of Vasco da Gama, mano. Aí, ó. Ganha, ganha, ganha. Agora, o que ganha das meninas superpoderosas? Três meninas superpoderosas. Três meninas demais. Não ganha, né? A pau. Nem a pau. Vê, elas são espiãs e são demais, mano. Elas são espiãs e são demais, mas a docinho chega de... Acabou. Ah. A quarta menina superpoderosas. Ele não ganha, porque sempre elas conseguem ganhar dele. Coragem com covarde. Não, coragem com... Não, nem, mano. Power Rangers, mano. É verdade. Power Rangers ganham da Powerpuff Girls, com certeza. Será, mano? Será? Eu acho que não, mano. Mano, o mano sim, velho. Power Rangers. Nossa, ô. Ele não ganhou nem fudendo aqueles games. Nem fudendo, mano. Um fractal Neymar. O Neymar fractal. O Neymar, quando pergunta, qual que era aquele vídeo dele que ele derretia? Pera, tem um vídeo que ele derrete. Eu vi... Eu quero fazer uma pergunta pro Neymar. Qual que é, mano? A pergunta secreta que buga ele. É, qual que era o vídeo da pergunta do Neymar, mano? Qual que era a pergunta? Qual que era alguém... Qual é o seu desenho favorito? Era esse vídeo? E ele fala o quê? Cadê? Cadê, cadê, cadê? Manda aí que eu... Mano, esse é um dos meus vídeos favoritos no mundo. Arquivo confidencial. Tem algum toque? Aham. Vários. Vários? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Que foda-se, tipo. Que foda-se, por vários. Qual o seu maior medo? Seu medo de cobra. Que que é isso? Cor favorita? É, verde. Top 3 séries. Blacklist. E o... Game of Thrones. Game of Thrones. Desenho favorito? É agora, é agora. É agora. É agora, volta, volta, volta. Vamos pegar a experiência toda. Game of Thrones. Game of Thrones. Desenho favorito? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Mano, ele foi embora. Mano, ele foi embora. Ai, o título do vídeo. Que chocante. Aqui, quando desce, é que é o olhinho. O olhinho só... Desenho favorito? Ai, mano. Vai ver meu nome nos créditos. Mais uma vez, hein? Opa, piwombo. Quero. Nossa, mano. Oh, isso aqui. Nossa. Nossa, mano. Isso, o Power Rangers ganha das Power Rangers. Não ganha, mano. Não ganha, velho. Vai perder, vai perder. Você sabe que vai perder, né? Não vai, mano. Ganha mesmo? Como que ganha? Claro. Como que ganha? Eles viram um bicho grande que mata tudo. Não, não. Não, não. Ah, tem um Power Ranger que resetou o universo. O que que é isso, Power Ranger? Esse, caralho. Resetou o universo. É foda. Que porra de Power Ranger é esse, mano? Aí o Jaspin é melhor que o Power Ranger, mano. Ai. Ai, velho. Que lore é essa, mano? O Ender Dragon ganha do Power Rangers? Não ganha. Mano, acho que não. Porque, mano... Não ganha, mano. Se eles ganham das Meninas Super Poderosas, Meninas Super Poderosas, claramente ganharia do Ender Dragon. Então eles ganham do Ender Dragon também. Sim, mano. Coffin Baby. Coffin Baby. Coffin Baby. Mano, você já viu? Coffin Baby versus Nuke Bomb. Versus Nuke Bomb é forte, mano. Mano, vai ser muito foda. Ben 10. Ben 10 ganha dos Power Rangers. Hydrogen Bomb, hydrogen Bomb, mano. Ben 10 ganha, eu acho, hein? Ben 10 do Power Rangers? O Ben 1000. Tem o Ben 1000? Tem? Tem o Ben 10.000, não tem? Ben 10.000. Não tem? O Ben Mendes. O Ben Mendes. Não tem alguma coisa assim, mano? Mano, sei lá. É o Ben 10.000, ó. Tem o Ben 10.000 mesmo. Tô falando, tô falando, velho. General Ultra Coffee. Ben 10.000. Não dá, não dá, mano. Tenho quase um número. Thousand. Ganha aí, ó. Dinheiro, mano. Eu achei que foi 10.000. Ah, é. É massive cristiano Ronaldo, mano. Massive fictional cristiano Ronaldo. Não, não, não. É como que escreve cristiano? É cristiano. É cristiano. Ganha, mano. Ganha. Agora o que que ganha do um cristiano Ronaldo gigante? Exército de Stormtroopers. Não ganha, Stormtroopers erra tudo. É verdade, né? Ele não mostra nem a pau que ganha. Mano, vamos ver, né? O que? Massive... Massive. Massive? O cara juntou o Messi, vi. Massive? É porque já juntou tudo, mano. Ganha. Ganha do Cristiano Ronaldo, toma. Massive, Mbappé. Vai ficar só isso, mano? É só jogando de futebol com ele. E todos eles gigantes. E todos eles massivos. E massivos, só significa que eles têm muita massa. Não quer dizer que eles são um si gigante. Eles só estão... Como que o Supreme Fictional Master Neymar? Todos eles melhores que o Ben 10. Não tem habilidade de lutar porra nenhuma. Isso é grande. Mas sim. Eles só jogam futebol muito bem. E são gigantes. Nossa. Vamos ver se o Sigi aí ganha deles. Não ganha, mano. Por que que ele virou um carro de futebol? O porra. Não. O Messi é muito forte, mano. É muito poderoso. Ai, velho. GTA Train. Que atropela o Mbappé. O que é o Mbappé? Que mentira. Ai, velho. Ai, velho. Ai, tô derretendo, velho. GTA San Andreas. Bigfoot. Não, mas o Bike Sim precisa ser muito poderoso aqui, velho. Ele é, mano. Kung Fu Panda, mano. Gigatongue. Kung. O que que o G tá ganhando? O Kung. O Kung. O Kung. Ele ganhou. O Kung Fu Panda. O Kung Fu Panda. O Kung Fu Panda. Ele ganhou. Quem é o Kung Fu Panda, né, mano? É um daqueles bootleg, mano. É, né? O carrinhos. O vídeo brinquedo. Ai, velho. Agora o Kung Fu Panda, né, mano? Agora eu não sei com o que a gente tá lidando, mano. Então. Ele pode ser muito mais poderoso. Ganhou, 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 ganhou. Ai, velho. O Messi ficou vídeo dog, mano. Ah, não. Ah, não. Ai, velho. Hot Wheels? Por que o Hot Wheels? O Hot Wheels. Como assim? Ganha. Ganha o Hot Wheels também, mano. O Peter do A-Nerd. Nossa, mano. Tô suando já, velho. A gente pode dar habilidades, né, mano? Pra eles. Pode, então. Beto Carreiro. Nossa, velho. A better Bart Simpson. Overpowered. Overpowered. Smilinguido. Mas ele é bíblico. Ganhou, mano. Tá, mano. Ai, velho. Não dá, mano. Sailor Moon. Vamos ver se ganha. O Buzina. Buzina! Eu acho que ela perde, velho. Ganhou, ganhou. Ganhou. Ganhou, mano. Ficcional by Go. Isso é muito... Ficcional by Go. Assum total. Isso é... Ficcional SBT, mano. Ganhou. Ai... O que? O que? Ai, não. Ué, você ia falar e não falou, mano. Não vou falar. Thanos. Thanos ganha, mano. Ganha, mano. Ficcional David Jones. Doutor Heinz do First Mears não ganha nem a pau, mano. O Espetoubo Gigano ganha. Não ganha, não. Ficcional. O que? Você fez uns sons. Jim Carrey de... Todo-Poderoso. Adorei que eu tinha que ir de um filme específico. Todo-Poderoso. Não ganha. Não ganha, mano. Mas ele é literalmente Deus no filme, então. Ele é literalmente Deus. Mentira. Ele ganha muito. Ai, mano. Não ganha, velho. Não ganha. Ficcional Felipe Neto, mano. Com certeza. Se ele ganhar, mano, eu quebro o meu braço. Não ganha. Não dá pra colocar tanto em português, não, gente. Tipo, funciona, mas às vezes não. É meio quebrado, né? É. Então você tem que colocar Jim Carrey. Ficou a Palmeirão também. Deixa eu ver como que é todo poderoso em inglês. Leon from Nerd Team. A massive CRI stage. Oh, céu, mate. Aí, ó. Ganha. Que foi, mano? Foda. Ele é Deus no filme, então fodeu. God. God? Ficcional God. No... Ele é a paz. Que fight better than God, mano? Fodeu. Foda. Kratos, querido. God of War. É verdade, mano. Kratos. O Kratos. O Kratos. Ah, ganha. Néi, ó. O que que mata Kratos? O Kratos. O Batman com preparo. Sabe o que que mata Kratos, mano? Um ano. Um ano de decisões irresponsáveis e visadas no lucro de grandes empresas em desenvolvimento de jogos. Caralho, matava. Forte. Ó, Light e a Gama e escrever Kratos ali. Acabou, mano. Snoopy. Snoopy. Snoopy, mano. Hello Kitty. PlayStation 1. Hello Kitty. Não ganha, mano. Mas a Mestives Hello Kitty, com certeza. Com certeza. Só ganhando coisa. Não ganha nada, mano. A gente só perde nesse jogo, velho. Eu não sei de Pokémon, mano. Também não sei nada de Pokémon, mano. Eu ia falar o... Ai, o que que ganha dos brilhos? Aí eu ia falar o Spurgles. Aí ganha. A Mestives Spurgles. Aí ganha. O que é que você compartilha? É só qualquer coisa. Aí você escreve. Qualquer coisa. Ah, legal. E aí... Caralho, mano. O que? O Fleros. O Fleros. O Fleros. Aí, ó. Fleros, Laros. 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 Se Laros perder... Aí, ó. Vugnaisrael Esse é o modo Vugnaisrael Vugnaisrael, Larus Isso, isso, passa Tá sempre ganhando, só ganha, mano Meia a um, vamos ver se meia a um ganha Mano, a pessoa perde Ganhou, Phelps Tá ganhando meia a um Minha pau, mano Ih, vai perder Felps ganhou do meio, agora vamos lá Meia a um, dois Eu duvido, mano, o Phelps ganhar Meia a um, dois, duvido O Phelps ganhar do meio, um, dois Não, pera, pera Ganha Aí, ganhei Phelps dois Eu acho que só tudo ganha Não tem como perder Mestre mesmo Acho que tudo ganha sempre Não tem como perder O Phelps 11, fodeu, mano Acho que só, tudo ganha sempre Não tem como, o que? Não tem como perder, mano Tem só, eu acho que é Worst game to best game O que que é isso aqui, mano? Kill the child, mano What the fuck? Infinite craft, você acabou? É, não Isso aqui é tipo O que dá pra fazer com um átomo Aí você escreve o negócio O que dá pra fazer com esse negócio que você fez? Carbono Carbono? É Carbono Vamos Tá bom É o que dá pra fazer com carbono Ligação iônica Sei lá Sei lá Oxigênio Oxigênio Não, oxigênio não vai fazer com carbono Né, caralho Mas não tem Não, tem junto Com carbono Não tem oxigênio, pô Não, o ar Air, então Porque no ar tem Air Fibra de carbono Já foi Como assim, mano? Perdeu Eu acho que não tem carbono no ar Que você respira, mano Não tem, sempre tem um pouco de carbono Não, é carbônico, véi Gás carbônico Não é gás carbono Não é carbono, hein Gás carbônico Tem carbono, não tem? Não, tem carbônico Tem, gente No ar tem partículas de tudo quanto é coisa Mas o ar Paulatinamente não tem carbono Como assim? Caralho Tem moléculas, mano Ah, é só o O2 Não é só o O2 O ar que a gente respira é só o O2 Tá maluco? Tem muita coisa que tem 90% do ar que a gente respira é nitrogênio Hidrogênio Hidrogênio, perdão 90% do ar da atmosfera é nitro Hidrogênio A gente explode quando respira Você acende um cigarro Explode o planeta Deram um aviso aqui Não respira em nitrogênio, gente Não é, não Não É Atom Ai, ai Eu escrevi atom Ai, carbônico 90% do, do mano É nitrogênio mesmo Eu não tô maluco não, mano Nitrogênio é cerca de 78% do ar que respiramos Só 20% é oxigênio Nitrogênio Mas e o hidrogênio que você falou? Porque é água, não é? Não, sei lá o que que é hidrogênio Eu sei lá Eu sei lá O que que é o hidrogênio O hidrogênio é o que tá no H, mano É não, mano É H2O, mano É 2 de hidrogênio e oxigênio É 2 de oxigênio Mano, como é que tudo não vira água? Do nada Mano, tem que ter muito Com certeza Mano Com certeza tem Tem 2 oxigênio E tem pelo menos 1 hidrogênio Juntando Do nada Tudo não vira água, mano Com certeza No ar inteiro Tem que ter muito Mano, eu tinha um pensamento Quando eu era menor Sabe do que? O medo Minor Quando eu era menor Eu tinha um pensamento de medo Que Mano, e se o ar do nada Vira pedra, velho? Se em algum Sei lá Em algum lugar do mundo Começa a ter um efeito Dominó Do ar Começa a virar pedra E aí começa a dominar tudo Tá ligado? Dominar É tipo isso Começa a virar As pedra Eu guardo com o carbono E aí começa a tudo virar O negócio chegando Virando pedra Tudo Tô ligado? Nossa A era da pedra Não é Essa é a tal da era Essa então era a idade Da pedra É isso Tá, o que que dá pra fazer Com o carbono? Fala aí agora Dá pra fazer Fibra de carbono É Car Ser humano Dá pra fazer ser humano Human Dá pra fazer life Tá Humano O que que dá pra fazer A partir de humano? Não enche o f... Ah, ele é morrida Sei lá Meat Nossa, é meio É meio É meio brutal isso Não é, mano Brutal Iiii Não pode ser transformado Em carne, mano Ué Não é um processo natural Tem que ser um processo Mais natural Ah Não deixa O jogo não deixou O que dá pra fazer Com oxigênio Farte Pior que o peito Não tem, né, mano Não é oxigênio, né, mano É metane É É com oxigênio Dá pra É água Water Water Water, water Water, water Como você... Ah Ué Oxigênio é um elemento E a água é composto Feito de hidrogênio com oxigênio Você não pode Graftar água Só do oxigênio Ah, tem que ser Só do oxigênio? Ih, meu Deus do céu Eu abri Eu abri o disco O que que eu abri, mano? Ah, esse aqui é o X deles Aí não abre O que que eu vou fazer? É Então nada Nada, mano Não tem como Tá quebrado isso aqui, velho Tem que fazer só do bagulho Mas aí não dá Nada Nada faz só do negócio Ele não deixa jogar isso aqui Menos 50k, mano E aí? E o humano não é só carbono Humano? Mas é porque a gente consegue Ficar fazendo água também Eu acho que, tipo Eu acho que é o negócio mais Comum Social Não Senão a gente estaria fazendo Eu acho que tem que ser Gelo lá dentro Gelo é o que? Gelo Não, é água Bobo Oxigênio Ué É Tá, oxigênio Water Não, water não dá pra fazer Porra, eu acabei de tentar Dá pra fazer dois oxigênio Aí dois oxigênio Dá pra hidrogênio Não, pera Oxigênio Dá pra fazer Um vento Wind Wind Fazer vento Aí, eu não sei Ele deixou O que que dá pra fazer com o vento? Fire Fire Beleza, ele deixou Ele deixou O jogo tem que deixar O que você consegue fazer com o fogo? Hum Smoke 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 Fumaça Ok, eu ia colocar, tipo Calor Heat Né Ok O que que você vai fazer com o calor? É Cook Cook Ok Aí, beleza O que dá pra fazer com o coque? Cook Eat Meat Não, não dá pra fazer carne com o calor Pra fazer Eat Não, mas não é com calor Com cozinhar Cozinhar É, fazer carne com o cozinhar Eita, meu Deus Nossa Estrogonoff Estrogonoff Não é assim É Estrogonoff É isso, né? Estogronife Estrato nuclear Estronelaro Monho Aí, ó Deixa eu fazer estrogonoff O que que pode fazer com estrogonoff? Hum Pup Pup? É, mano Vira pup depois Vira pup Não dá Eu acho que tinha que comer Primeiro Eat Mas eu já tinha ido eat Não, não tinha ido eat Tinha ido eat Cook Estrogonoff Ah, não Vamos direto pro estogonoff Estogonoff Estogonife O que que dá pra fazer com estogonoff com átomo? É Não dá pra fazer Claro que dá Tem vários átomos no estogonoff Oxigênio Aí o oxigênio foi pra onde mesmo? Wind 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 Fire 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 Heat Heat Cookie 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 Estrogonoff Estrogonoff Eat Mas é eat de novo? Mas é heat que a gente tinha colocado Ah, é verdade Perdão Desculpa Bateu as horas Aí dá pra comer Agora sim Poop Poop Aí agora é tipo Fertil... Fertil... Dubo 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 Ué Fertilizer Aí dá pra fazer fertilizante Com fertilizante dá pra fazer planta Planta Ué Será que tinha que colocar no chão? Ele não deixa, mano Esse jogo aqui não deixa fazer Minha planilara Minha planilara Esse jogo aí É dubo Tem que ter a semente antes É isso, gente Eu acho que foi, né? Eu acho que foi Acho que foi Muito bom Muito bom Isso aqui, mano Aí ó De criar o seu próprio Não dá agora Porque tem que... Ah, tem que ter como decorar só... Peraí, peraí Que eu tinha um negócio Tiro da tela aí, rapidão Peraí, peraí, peraí Calma, 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 calma Tudo bem, tudo bem Tirei Dá só pra colocar aqui? Nossa Eu mal sabia que eu tava mostrando tudo Nossa Pode entrar Não, não Não tô mostrando Aqui Olha Aí dá pra você Fazer o seu próprio Entendeu? Aí você dá o nome Bora Qual é o... Começa com o quê? Qual que é o emoji que começa? Quem que tá falando? Porque tem aqueles comentariozinhos Quais deveriam ser as tentativas? Então, se é maior Se é menor Se ganha Perde E o oposto disso O tom que eu... O host deveria comentar Umas regras Específicas Enche... Aí você preenche três exemplos Uhum E... Você salva E aí você consegue fazer um jogo Custom Perfeito Sobre algum tema Específico, entendeu? Isso é muito legal, mano E aqui tá a minha pedra Decorou a pedra? Uhum Coloquei uma plantinha na minha pedra Boa Legal, né? Faz um? Ah não, mas eu prefiro jogar o que vocês fazem Do que fazer um É, não Se vocês fizerem algum jogo Mas é isso, é isso Foi legal, foi bom Foi bom Foi divertido Foi divertido Boas risodas Foi muito bom